Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda Nesse vídeo eu venho trazer mais sobre um treinamento que eu venho sempre indicando para a minha audiência E falando que é um dos melhores treinamentos de marketing digital Esses dias eu venho trazendo bastante novidades aí para a galera que queira adquirir algum treinamento Para estar trabalhando como afiliado ou até mesmo trabalhando com outros tipos de trabalho Sendo mercado livre, então eu venho sempre atualizando para vocês Eu falei que eu vim trazer alguns vídeos relacionados a Black Friday, tá? Então eu venho trazer aqui para você sobre, na minha opinião, um dos melhores cursos de marketing digital que já existiu Atualmente, tá? Eu falo Eu não vou falar para vocês que é minha opinião ou alguém que está pagando Não, na verdade o Alex Vargas não está pagando nada para mim, na verdade Alex Vargas, se você estiver vendo também esse vídeo aí, dá um alô aí para mim, tá? Brincadeira Mas pessoal, na verdade ele não está dando nada para mim Na verdade sim, eu vou falar a sinceridade Se eu vender, claro, com certeza o curso eu vou ganhar comissão É um trabalho meu e eu estou mostrando para vocês, na verdade É uma outra questão que seria essa promoção da Black Friday, tá? E a verdade que é Muitas pessoas vêm me perguntando assim Diogo, qual o melhor treinamento que você indica para trabalhar com marketing digital? E sinceramente pessoal, de todo meu coração Eu falo isso aí para você e para minha audiência Não é apenas porque, ah, vocês acham, até mesmo muitos haters aí pensam que o Alex Vargas está pagando por fora para mim Na verdade não está, tá? Na verdade não está dando nada para mim para fazer esse vídeo Na verdade eu estou apenas trazendo uma novidade Porque está na Black Friday e eu vou falar o desconto que ele está dando um pouquinho mais para frente Bom, voltando aqui Na verdade é um dos melhores treinamentos que eu falo para o pessoal adquirir Claro que aí é a questão do valor, tá? Muitas pessoas falam assim Ah, Diogo, mas o valor aí está por 497 Nem todo mundo tem o valor de 500 reais, digamos assim, né? Vamos arredondar Guardado aí no bolso aí, né? No pente, digamos assim, né? Para poder gastar Para na verdade gastar não, né? Investir no treinamento Mas enfim Eu tenho umas questões a ser questionada aqui nessa parte do valor Quando você sai no final de semana Você gasta quantos reais para poder comer o lanche? Então, tem uma outra coisa Quando você vai comprar uma roupa, um tênis Quanto que você paga? Tem gente aí que paga, sei lá, 7 mil reais no iPhone E para poder comprar um curso, um treinamento Que vai agregar valor para ela E vai até mesmo mudar a vida financeira dela Ela questiona do valor de 500 reais, digamos assim Até mesmo, pode até parcelar esse valor aí E fala que é muito caro Na verdade, na minha opinião O curso está sendo muito barato Pelo conteúdo que está trazendo Digamos assim, 250 aulas em vídeo Fora os bônus também Que ele está dando Em e-book Infográfico E tudo mais outras coisas, né? Mas enfim O valor, na verdade Na minha opinião Deveia ser de 2 mil para cima Entendeu? Então, tem outros produtores aí Que estão vendendo o curso dele Acima de 5 mil, 4 mil reais Olha a diferença De que o Alex Vargas está trazendo para vocês Entendeu? Então sim, as pessoas às vezes só olham o valor só em si Na verdade, eles não verificam o conteúdo dentro do treinamento Eu falo isso com prioridade Porque eu tenho treinamento E eu sei quantas videoaulas tem lá dentro E o quanto ele pode trazer de valor Porque eu aplico no meu negócio Na época, eu paguei 497 Mas pessoal, vamos pensar o seguinte Esse 497 O dinheiro que eu apliquei As estratégias que eu apliquei do treinamento Creio que eu já paguei faz tempo esse curso, hein? Então sim Vamos pensar um pouquinho nessa questão de investimento, tá? Então, enfim Eu já falei muito aí para vocês Mas para aqueles que estão realmente interessados Se você apenas está pensando aí Coisas erradas Ah, o Diogo só está falando aí do curso Pode fechar aí o vídeo aí também, tá? Só que na verdade eu estou trazendo para aqueles que estão interessados Em mudar realmente de vida, tá? Então, na verdade O curso do Alex Vargas Quando eu paguei Eu paguei por 497 Atualmente Ele está por 297 Para você que está interessado Em adquirir um treinamento sério Um treinamento que vai agregar muito Mas realmente pessoal Muito valor para você Eu sempre indico o Fórmula Negócio Online Muitas pessoas falam assim Ah, Diogo, eu quero pagar Num curso aí de 197 297 Não vou citar Cursos aqui, né? Mas Na minha opinião Atualmente O melhor curso de treinamento De marketing digital É do Alex Vargas O Fórmula Negócio Online Para você começar atualmente, tá? Pode ser que futuramente Alguém lance um treinamento top aí Nas mídias aí, né? Nas redes sociais E eu fico sabendo E eu estude esse treinamento E eu falo assim Não, realmente Esse daqui é melhor Que o Fórmula Negócio Online Pode ser que eu fale isso aí também Entendeu? Então sim Eu estou somente indicando O Fórmula Negócio Online Porque Para mim Na minha opinião É o melhor treinamento atualmente Desculpe aí Outros produtores Mas Realmente Na minha opinião É o melhor treinamento Top 1 do Brasil Realmente Eu falo Eu não estou ganhando nada sobre isso Então Para quem que queira Adquirir um treinamento Que vale a pena No investimento Realmente É o Fórmula Negócio Online E ele está saindo hoje Por R$297 O valor dele Na verdade É R$497 Ele está dando R$200 de desconto Para a galera aí Que queira Aproveitar essa promoção De Black Friday Então galera De todo coração Realmente Eu falo para vocês Se você queira realmente Investir Em um treinamento Top mesmo Top Que você não vai ter Digamos Arrependimento Adquira o Fórmula Negócio Online Esse é o melhor treinamento Que eu posso indicar Para vocês Atualmente Que está Trabalhando sobre Marketing Digital Então se você realmente Queira Eu vou deixar Aqui o link Na descrição Como eu falei Para vocês Eu estarei trazendo Treinamentos Para vocês Que estão entrando Na Black Friday É um tempo Que eu estou gastando Agora é sexta-feira Eu poderia estar Aproveitando A minha folga Também Com as pessoas Que eu amo Só que Eu quero também Ajudar Aqueles Que estão interessados Porque realmente Eu já fui ajudado E eu quero também Ajudar Essas pessoas Que queiram mudar De vida A minha vida Se vocês não conhecem A história da minha vida Eu sou bacharel em Direito Eu era empregado E eu pedi demissão Eu ia me tornar Advogado E gestor De uma equipe Só que eu pedi demissão Da empresa que eu trabalhava Para trabalhar Com Marketing Digital Atualmente Eu tenho sucesso No meu negócio Eu tenho a minha própria empresa E hoje eu vivo Exclusivamente Da internet Trabalhando online Então se você queira Também Esteja interessado Em ter essa vida Mais liberdade financeira Liberdade temporal Que eu passo O meu tempo Fazendo das coisas Que eu gosto E trabalho hoje Atualmente Também Com o que eu gosto Também Então Eu indico Para que você possa Também adquirir o treinamento Para que você possa Futuramente Ter essa liberdade financeira Temporal E possivelmente Também geográfica Porque o Marketing Digital Possibilita isso De você trabalhar De qualquer lugar do mundo Apenas você tendo A internet E o notebook O notebook E tendo acesso A internet Também Ok Bom Então eu fico por aqui Eu falei aqui Para vocês De todo o coração Que realmente Vale a pena Você adquirir Esse treinamento Então eu vou deixar Aqui o link Aqui na descrição Para que você possa E lembrando pessoal Para você Que ficou até o final Desse vídeo Eu estou dando Um bônus Para aqueles Que adquirirem O treinamento Fórmula Negócio Online Nessa Black Friday Que seria Um valor de 400 reais Em vídeo E ebooks Eu estou dando Esses vídeos Ebooks São 16 bônus Que eu estou dando Para vocês Que chega ao valor De 400 reais Então para quem Quer adquirir Esse treinamento Fórmula Negócio Online Dentro da Black Friday Estou dando Esses 16 bônus De vídeos E ebooks Que chegam No valor De 400 reais Então para aqueles Que adquirirem Nesse link Que eu estarei deixando Aqui na descrição Para que você possa Então ter também Esses bônus E é claro Você pode estar Conversando comigo No whatsapp Também Referente ao treinamento Fórmula Negócio Online Lembrando É após O prazo de garantia Quando expirar Então eu fico por aqui Espero que eu tenha ajudado vocês Eu falei aqui De todo o coração Espero que vocês Agreguem Esse tipo de informação Para vocês E assim vocês Possam estar mudando de vida Como eu também mudei Dentro do marketing digital Ok? Bom Então eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Já deixa o seu like Galera E também Se você queira Receber novidades Igual essa De Black Friday Sobre negócio online Empreendedorismo E marketing digital Esteja se inscrevendo No canal No botãozinho vermelho Aqui embaixo E lembrando Tica o sininho cinza Ao lado Para você receber 100% das notificações Então eu fico por aqui Um forte abraço Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau Tchau